Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre CDB Banco Itaú. É seguro? Será que é seguro você investir no CDB Banco Itaú? É sobre isso que nós vamos mencionar nesse vídeo, né? Então peço pra você o que? A moedinha de troca. Qual que é ela? Vem aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo like e também pela inscrição. Lembrando, estou aqui para te ajudar, então qualquer dúvida que você tiver, seja ela sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês, certo? Então esse vídeo é sobre CDB Banco Itaú. É seguro? Então, peço compreensão também pelo círculo redondo que está aparecendo no meu rosto, não consegui desativar ele ainda não. Então o vídeo vai ser relacionado a esse CDB Banco Itaú. É seguro? Bom, primeira coisa, o que é um CDB? CDB é Crédito Depósito Bancário. Ou seja, um banco emite, que nesse caso CDB Banco Itaú, que emitiu o Banco Itaú, ele emite esse título, né? Você como investidor, se você aplicar dinheiro lá, você está investindo, emprestando dinheiro para o Banco Itaú. Então, aonde ele vai captar esses recursos, então, vai poder emprestar para os seus serviços financeiros, né? Empréstimos consignados, entre outros. Então, o CDB, essa classe de ativo, essa classe de investimento CDB, ela é da renda fixa. Da renda fixa por quê? Porque ela vai render, né? Não é de uma forma fixa, exatamente. Se for prefixado, é fixo. Se não for, ela vai oscilar dependendo do valor do CDI. Nesse caso aqui, o CDB Banco Itaú, de 100% CDI, ele rende conforme o CDI, né? Então, conforme tem o movimento, ele vai subindo também. Certo? Então, como o CDB, ele é parte, né? Do investimento da renda fixa, ele possui o chamado FGC. Não sei se você já ouviu essas três litrinhas. FGC. Sim, o FGC, ele é encontrado na renda fixa. E o FGC está no CDB. Então, vai proteger, sim, o CDB Banco Itaú. É seguro, sim, por conta do FGC. O que o FGC faz? O FGC está para fazer a proteção do seu dinheiro. Vamos supor que, eventualmente, o Banco Itaú quebrasse. Por você possuir investimento no CDB que tem FGC, você iria recuperar o seu investimento, seu dinheiro. Entretanto, nós temos alguns detalhes que é o seguinte. O CDB, aliás, o FGC, protege por pessoa física, né? Então, por CPF, por instituição financeira, até 250 mil reais. E um máximo de 1 milhão de reais em 4 ou mais instituições financeiras. Então, o CDB Banco Itaú, quem emitiu? Banco Itaú. Banco Itaú é uma instituição financeira. Se eu pegar um banco, Banco A é a segunda instituição financeira. Banco C, Banco D, F, enfim. Então, cada banco ou cada financeira é uma instituição financeira. Consequentemente, ela está com a FGC. Então, como eu falei, uma instituição financeira, o FGC protege até 250 mil reais. Passou disso, ele não protege, certo? E se você estiver em 4 ou mais instituições financeiras para atingir 1 milhão de reais, ele vai proteger esse 1 milhão de reais. Então, sim, CDB Banco Itaú é seguro? Sim, porque possui FGC. Então, sim, tem segurança. E o Banco Itaú é um banco forte aqui no Brasil. Beleza? Então, se você quer aprender sobre investimentos, para você aprender a investir melhor e ganhar cada vez mais dinheiro, aqui embaixo na descrição nós temos Tudo Sobre Investimentos, que é um curso sobre investimentos. Dá uma conferida, vale muito a pena. Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho, para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo like e também pela inscrição. Lembrando, tem alguma dúvida, tem sugestão de vídeos? Escreve nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Um grande abraço, então, e nos vemos no próximo vídeo.